Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Mamãe trabalhando A mamãe está trabalhando no seu computador O papai está preparando a sopa para o almoço Papai, será que a gente pode ficar vendo a mamãe no computador? Sim, mas só não podem atrapalhá-la Ela hoje tem muito trabalho para fazer Obrigada, papai A mamãe tem muito trabalho para fazer Mamãe, será que nós podemos sentar no seu colo para ver você trabalhar? Podem se ficarem bem quietinhos A Peppa e o George adoram ver a mamãe trabalhar no computador Mamãe, será que a gente pode jogar aquele jogo da galinha? Meninos, nós podemos jogar isso mais tarde Agora tenho que trabalhar Mamãe, a gente pode te ajudar? Não, Peppa Você não deve tocar no computador E George, você também não deve tocar no computador É, George Não deve fazer isso Peppa, pare! Desculpe, mamãe Só estava mostrando ao George o que ele não deve fazer Puxa, não se deve fazer isso no computador Papai! Papai! O que foi, mamãe? Papai, pode consertar o computador? Eu faço o almoço enquanto você conserta ele Tudo bem, mamãe, mas eu não sou muito bom com essas coisas Ah, muito obrigada, papai O papai vai consertar o computador Bom, quem sabe se eu desligar E depois ligar O papai consertou o computador Viva, papai! É, eu sou muito bom com essas coisas Papai, podemos jogar agora aquele joguinho da galinha no computador? Acho que devem perguntar a mamãe A mamãe disse que podíamos jogar mais tarde Então, tudo bem Mas eu não sei onde está o disco Legão! Legão! Agora é a minha vez Agora é a minha vez O que será que está acontecendo? É, vejo que o computador voltou a funcionar Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Esconde, esconde A Peppa e o George estão brincando de esconde-esconde É a vez do George se esconder Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto, George, lá vou eu A Peppa tem que achar onde o George está escondido Achei você A Peppa achou o George George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder Um, três Eu ajudo o George a contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto, George, pode abrir os olhos O George tem que achar onde a Peppa está escondida A Peppa não está escondida debaixo da mesa Que barulho estranho foi esse? A Peppa não está atrás da cortina Aquele barulho estranho de novo O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa O George me achou Agora é o papai que se esconde Ah, eu acho que o George deve ir de novo Mas papai, o George não se esconde muito bem Acho que agora vai se esconder melhor Feche os olhos e comece a contar Um Dois Três Puxa, a Peppa vai achar o George facilmente Cinco Seis Vem até aqui Sete Oito Nove Dez Dez Pronto, agora lá vou eu Hã? Ele não está escondido debaixo da mesa Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está Ele está na cesta de brinquedos Oh O George não está na cesta de brinquedos Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum Papai Eu não consigo achar o George em lugar nenhum Puxa vida Onde será que ele pode estar? Na verdade Eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal George Achei você Mas George Que bom lugar para se esconder O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O papai pede seus óculos O papai usa óculos Ele precisa usar óculos para enxergar bem Quando o papai usa seus óculos Ele vê tudo direito Mas quando o papai tira os óculos Ele não consegue enxergar muito bem Fica tudo um pouco embaçado Então é muito importante que o papai saiba onde estão os seus óculos As vezes o papai perde os seus óculos Peppa George Por acaso viram os óculos do papai? Ele não sabe onde eles estão Não mamãe A Peppa e o George não sabem onde estão os óculos do papai Ah, poxa O papai não enxerga nada sem eles E fica muito irritado Sem os seus óculos O papai não consegue ler o jornal Isso é muito estranho Eu não enxergo nada Alguém deve ter posto os meus óculos em algum lugar Lembra onde você deixou os óculos por último, papai? Quando não estou usando, sempre coloco eles no meu bolso Só que eles não estão lá Papai, podemos ajudar a procurar seus óculos? Boa ideia, Peppa Se você achar, o papai não vai ficar mais tão irritado Eu não estou irritado A Peppa e o George estão procurando os óculos do papai A Peppa procura debaixo do jornal Mas os óculos do papai não estão lá O George procura em cima da televisão Mas os óculos do papai não estão lá Vamos olhar lá em cima, no quarto da mamãe e do papai A Peppa e o George estão procurando no quarto da mamãe e do papai George, toma cuidado para você não derrubar nada Não teve graça A Peppa procura debaixo dos travesseiros Mas os óculos do papai não estão lá O George procura no chinelo do papai Mas os óculos também não estão lá Vamos olhar no banheiro A Peppa e o George estão procurando no banheiro Os óculos não estão na banheira Os óculos não estão no vaso sanitário É muito difícil A Peppa e o George não conseguem achar os óculos do papai Em lugar algum A gente procurou em todo lugar Mas a gente não achou os óculos do papai Minha nossa, o que vamos fazer? Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada Lá estão eles! Os óculos do papai! Ah, papai! Estava sentado em cima deles o tempo todo Papai bobinho! Eu não sei como foram parar aí Como terá sido! Ora, pode ter sido um pouco bobo, papai Mas pelo menos não está mais irritado Eu não estava irritado Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Brincando de bobinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante a Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega o George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para a Peppa De novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só Peppa Você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai O George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Viva! Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A escolinha A Peppa e o George vão para a escolinha É o primeiro dia do George George Está animado para ir à escolinha? Papai Será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa Você e o senhor dinossauro farão companhia para ele Dinossauro Mas eu quero brincar com as crianças grandes E não com o George e seu dinossauro Puxa A Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha Chegamos Papai Tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem Então está bem Ele pode vir Tchau A madame Gazela toma conta das crianças da escolinha Olá Esse é o meu irmãozinho George Olá, George Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo Dinossauro Dinossauro Brilhante Dinossauro 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 Ah, mas que medo! Isso é brilhante O George é meu irmãozinho Ele é brilhante A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho George Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem Então por que não o ajuda? Sim Eu sou muito boa Vou mostrar a ele como pintar uma flor George Hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo Não, George Não é com essa cor Agora pinte as pétalas da flor George O formato não é esse Agora pinte a haste e as folhas Perfeito George, você fez tudo errado Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda Muito bem, Peppa E o George pintou um dinossauro Dinossauro Brilhante Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho Tenho sim Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las O George pode vir de novo? Pode E pode também fazer um outro desenho lindo O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro Um outro desenho de dinossauro? Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro Brilhante 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 Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Onde está o senhor dinossauro? O brinquedo favorito do George é o senhor dinossauro Dinossauro Ele adora o senhor dinossauro Às vezes o George gosta de assustar a Peppa com o senhor dinossauro Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o senhor dinossauro senta ao lado do George O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o senhor dinossauro? Dinossauro Na hora do banho, o George toma banho com o senhor dinossauro Boa noite, Peppa Boa noite, mamãe Boa noite, George E boa noite, senhor dinossauro Quando George vai dormir, o senhor dinossauro vai para a cama com ele A brincadeira favorita do George é jogar o senhor dinossauro para cima E pegá-lo quando ele cai de volta A Peppa e o papai estão jogando damas Ganhei, papai, ganhei! Muito bem, Peppa O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro George, você perdeu o senhor dinossauro? O George perdeu o senhor dinossauro Não se preocupe, George Vamos achar o senhor dinossauro É uma tarefa para um detetive Papai, o que é um detetive? Um detetive Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas Eu, eu, eu sei achar as coisas também Está bem, Peppa é a detetive George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o senhor dinossauro Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George George, onde está o senhor dinossauro? O senhor dinossauro O George não sabe onde está o senhor dinossauro A detetive pode tentar achar onde está o senhor dinossauro Já sei, já sei onde está O George sempre toma banho com o senhor dinossauro Então, o senhor dinossauro está na banheira O senhor dinossauro não está na banheira Já sei, já sei onde está o senhor dinossauro O George sempre leva o senhor dinossauro para a cama à noite Então, deve ser aqui que ele está O senhor dinossauro não está na cama do George O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer Onde será que está o senhor dinossauro? É muito difícil achar o senhor dinossauro Ah, não conseguimos achar o senhor dinossauro George, você adora jogar o senhor dinossauro para cima Será que desta vez você jogou o senhor dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vi primeiro! Muito bem, Peppa Você é muito boa, detetive Dinossauro! O George está tão feliz de ter achado o senhor dinossauro Talvez não seja boa ideia brincar com dinossauros perto de árvores Dinossauro! Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Vovô, pega! 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 O que é isso? Dinossauro! Um dinossauro? Vovô, o que está fazendo? Eu estou plantando essas sementes Sementes? Vovô, o que elas fazem? As sementes viram plantas Eu faço um buraquinho e coloco a semente dentro Depois cubro com terra e começo a regar Tudo aqui no meu jardim cresce de sementes como essas aí Até mesmo a macieira? Oh, sim! Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta E esta outra macieira vai virar uma macieira grande como esta Ai! E dentro desta maçã há mais sementes Para fazer mais macieira Exatamente Vovô, vovô! Quero plantar uma semente Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria! Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo Primeiro, faça um buraquinho Depois põe a semente E cubra de terra Quer que eu regue para você? Não, não! Eu que quero regar Ótimo! Agora vamos esperar crescer A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça Não está acontecendo nada Vai ter que ser paciente, Peppa Vai demorar muito para crescer Peppa, George, hora de ir para casa Mas mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer Eu queria tanto comer morangos no chá Não se preocupe, Peppa Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta E nós vamos comer morangos É, sim Vamos, Peppa Tchauzinho, vovô Tchauzinho, moranguinho O vovô cuida do morangueiro da Peppa Depois de muitos dias, o vovô encontra uma pequena plantinha crescendo Dia a dia, a planta cresce mais e mais Então um dia, o vovô encontra uma coisa muito especial Morangos Vovô, voltamos A Peppa e o George voltaram para brincar Vovô, vovô, minha planta cresceu Cresceu Veja Morangos Morangos Obrigada, vovô Vovô, podemos plantar outra coisa? Claro Agora é a vez do George escolher Tá Você escolhe, George Escolhe uma cenoura Vovô, acho que o George quer plantar uma cenoura George, você quer plantar uma cenoura? Não O que você quer plantar? O George pensou em alguma coisa que ele gostaria de plantar Dinossauro O George quer plantar uma árvore de dinossauro George, bobinho Dinossauro não cresce em árvore Dinossauro Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô Oi, vovô Oi, vovô Oi, vovô Oi, bobó Oi, bobô Olá, meus amores Entrem Temos uma surpresa O que é? Temos um bichinho Conseguem adivinhar o que é? Dinossauro? Não 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 é um dinossauro Venham ver A vovó e o vovô têm um papagaio novo Peppa George Esse é o nosso papagaio O nome dela é Polly Polly linda Polly linda Uau Sou muito inteligente Sou muito inteligente Mamãe, por que Polly sempre imita tudo o que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem Vou mostrar Olá, Polly Olá, Polly Mas que graça de papagaio Mas que graça de papagaio Vamos, queridos Está na hora do chá Peppa, George, venham Tem bolo de chocolate Estou indo, vovó A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate Mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com Polly e o papagaio Acabei Mas como são barulhentos Vovó Será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então podem ir Oba! George, diz alguma coisa para a Polly O George está com um pouco de vergonha Olá Olá A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly e o papagaio Eu sou a Peppa Eu sou a Peppa George, diz alguma coisa A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios São Polly e papagaio A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly e o papagaio Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Peppa, George, estavam brincando com a Polly? Sim, vovó Polly é um papagaio Polly é um papagaio tão doce Sim, vovó Sou muito inteligente Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Minha nossa 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 Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Melhor amiga. A Peppa está esperando Suzy, sua melhor amiga. Olá, Suzy. Olá, Peppa. A Suzy veio brincar com a Peppa. A Peppa adora Suzy. A Suzy adora a Peppa. Elas são as melhores amigas. Peppa, por que vocês duas não brincam no seu quarto? Tá bom, mamãe. O George também quer brincar. A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa. E o George também. Não, George. Esse jogo é só para meninas grandes. Vou brincar com seus brinquedos. A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas. Eu sou uma princesinha encantada. Vou balançar minha varia de condão. E transformar você num sapão. O George não gosta de brincar sozinho. O George também quer brincar. Não, George. Estou brincando com a Suzy. Você tem que brincar em outro lugar. O George quer brincar com a Peppa. Ele está se sentindo sozinho. George, preciso de ajuda. Estou fazendo biscoito com chocolate. Alguém vai ter que lamber a tigela. O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito. Mas gosta mais de brincar com a Peppa. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo. E tuça. Eu acho que o seu coração está machucado. Vou botar um curativo. Abra bem a boca. A Suzy tira a temperatura do George. Nossa! Está muito, muito quente. Eu acho que vai ter que ficar de cama uns três anos. Papai veio buscar o George. Ah, não. O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira. O George é nosso paciente. Ah, eu entendi. Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo. Ele pode ficar cansado. Biscoito! Sim, são para o George. São os remédios dele para ele se sentir melhor. Com licença, doutora. Pode me ajudar? Minha barriga está doendo. Faz cócegas. Ele está roncando muito. Eu acho que você está com fome, papai. Então, acho que eu preciso comer muitos biscoitos para melhorar. Eu também. Eu também. Eu também. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Poças de lama. Hoje está chovendo. Por isso, a Peppa e o George não podem brincar lá fora. Papai, parou de chover. Podemos brincar lá fora? Está bem. Vocês podem ir. A Peppa adora pular em poça de lama. Eu adoro poça de lama. Peppa, se você pular em poça de lama, tem que calçar a sua bota. Desculpe, mamãe. O George também gosta de pular em poça de lama. George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar a sua bota. A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho George. George, vamos procurar outras poças. A Peppa e o George estão se divertindo muito. Ela achou uma poça pequena. O George achou uma poça grande. Olha, George. Ali tem uma poça bem grande. O George quer ser o primeiro a pular na poça grande. Não, George. Tem que ver se é seguro para você. Ótimo. É seguro para você. Desculpe, George. É apenas lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Vem logo, George. Vamos lá em casa mostrar ao papai. Minha nossa! Papai, papai! Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar. Assistindo televisão? Não, não, papai. Tomando banho? Não, não. Já sei. Vocês estavam pulando em poças de lama. É, papai! Nós estávamos pulando em poças de lama. E veja a bagunça que fizeram. E... Tudo bem. É apenas lama. Vamos limpar depressa, antes que a mamãe veja a bagunça. Papai, quando estivermos limpos, será que você e a mamãe vêm brincar também? Sim, todos nós podemos ir brincar. A Peppa e o George calçaram as suas botas. A mamãe e o papai calçaram as suas também. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de ficar pulando em poça de lama. Papai, olha só. Veja a bagunça que você fez. É apenas lama. Papai, olha só.